O que vocês consideram o destaque, o dono do jogo? Danilo. Danilo? Vamos colocar aqui então, sai Rafael Veiga e entra o dono do jogo. Estava debatendo com o PVC mais cedo. Considero o Danilo o jogador dos que atuam no futebol brasileiro, aquele que tem o maior potencial. Aquele que eu consigo enxergar. De todos que atuam no futebol brasileiro, aquele que tem capacidade de, em muito pouco tempo, vestir uma camisa de time titular, grande da Europa, ser titular de seleção brasileira. Eu também sou dessa opinião pela maneira como ele joga, não só pela atuação de ontem, pela maneira que ele vem jogando, pelo que a gente tem conhecimento que acontece no dia a dia nos treinamentos. Ele é um jogador diferenciado que, com certeza, é o futuro da seleção brasileira. O Paulinho, quando começou no Corinthians, que teve aquela fase áurea, lembro ele um pouco de chegar bem no ataque, aquela coisa de finalizar, de buscar o jogo, de marcar. Parece um pouco mais refinado, né? Não, ele é mais refinado, ele tem mais qualidade técnica, ele é mais refinado. Dentro de campo, ele tem uma postura mais refinada. Ele é menos infiltrador. Sim, ele é mais refinado. Ele é um distribuidor de jogo, ele enxerga muita visão de jogo. Ele é mais César Sampaio e menos... O César Sampaio e o César Sampaio, é isso. Ele é mais César Sampaio e menos Vampeta. Eu ia falar redondo. Redondo, porque ele é um canhoto. Dois volantes canhotos. Não, cara, dois volantes canhotos com muita visão de jogo, muita consciência, muita habilidade. Pode parecer exagero, mas vamos ver onde vai chegar o Danilo, cara. Vamos ver onde vai chegar o Danilo. Fala, Sérginho. Eu acho que tem outro detalhe. Esses dias eu vi uma entrevista do Danilo para o Renato Rodrigues, da ESPN. E era uma entrevista tática. E me chamou bastante atenção a compreensão da conversa, o jeito que o Danilo estava respondendo as perguntas, contando coisas, contando da evolução dele, o entendimento que ele tinha de espaço, cobertura, o tocar a bola e para onde ir. Então, assim, se tem alguém que eu acho que está assimilando conhecimento, é ele. Então, ontem, no final do jogo, ele até dá uma entrevista, mas é uma entrevista mais de garoto tímido. Até porque aquela coisa, pô, clássico, você foi bem, melhor em campo, etc. Então, ele não transpareceu aquilo. Quando começa a falar de tática, do jogar, muda completamente o jeito que ele se expressa e o jeito que ele está entendendo. E acho que o Danilo está sendo favorecido também pela companhia. Uma coisa é você jogar com um meia, com um meia ao lado, um cara que vai muito. Outra coisa é você jogar com um volante com poucas ideias. Então, aí cai muita responsabilidade nele. Ele está jogando ao lado do Zé Rafael, que está jogando fino também. O Zé Rafael, a gente fala pouco dele, mas o cara útil. O cara que faz de tudo um pouco. Até vai ter falta, ele bate. Então, assim, o Danilo e o Zé Rafael, hoje, não sei se tem uma dupla de volantes que entregue mais para o time do que esses dois. Então, acho que tem esse pacote todo. São meias, né? O Danilo também é meia. Eu vou voltar. Sem a bola, o Palmeiras passa a impressão, e ontem ainda mais, de que ele tem 11 volantes. O Rony marca para caramba. Dudu está marcando. Rafael Veiga recompõe. Sem a bola, cara, é incrível como o Palmeiras... É o livro. O coletivo. O livro do Abel? O livro do Abel, ele fala e ele exemplifica. O que é mais legal do livro do Abel é que ele coloca problema. Palmeiras e River. Tem uma foto do jogo. Problema. Não conseguíamos marcar os três médios do River. Solução. Saída de bola desse jeito, assim, assim, assado. Mas ele fala muito sobre futebol moderno é atacar marcando e defender atacando. Ou seja, no posicionamento, você define a bola que o Danilo recupera na entrada da área. O time perde a posse de bola e recupera imediatamente na bola que o Danilo dá uma matada de bola em comum. Só vou voltar um tempo... Coisa que o Corinthians não conseguiria fazer, pela vitalidade dos jogadores que tem hoje. O Corinthians tem um volante que é meia. Do Queiroz? É. E o Palmeiras tem um meia que é volante. Vou dizer que está fazendo o contrário. O Duqueiroz tem ainda uma dificuldade. O Duqueiroz é um grande jogador. O Duqueiroz ainda tem uma dificuldade de compreensão do espaço. Porque ele foi meia em toda a formação e foi lateral direito e improvisado. E ele é bem menos ajudado do que os volantes do Palmeiras. Exato. Recai muito sobre ele a marcação. Retorno, dá. Então, o Duqueiroz ainda... O Duqueiroz corre mais do que ele vai correr quando ele entender o posicionamento dele, se de fato se tornar primeiro volante. Como primeiro volante, ele ainda sai muito do lugar. O Danilo já tem essa compreensão. Que acho que é um processo de evolução com o Abel. Mas eu queria só lembrar, Serginho, porque eu ouvi isso. E acho que num tempo em que os técnicos brasileiros estão fora de moda, vale a pena fazer justiça com quem? Quem lançou o Danilo no Palmeiras, como o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, foi o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, em 2020, dizia que o melhor dos três porquinhos era o Danilo. Ele sempre falou isso. O melhor dos três, Patrick, Gabriel Menino e Danilo, o melhor era o Danilo. O que está acontecendo... Claro que ele não era um jogador pronto em 2020, mas na final da Libertadores 2020 ele fez um partidaço também já. O que acontece é que você é um jogador de 20 anos, ele vai fazer de 21 a 29 de abril. Um jogador que dois anos atrás tinha 18, natural, que ele tenha amadurecido nesse processo. E que ele pegou um treinador que está cuidando muito do entendimento do jogo, foi o que o Serginho disse. Então, o conhecimento do espaço dele aumenta muito. A qualidade de jogo dele vai aumentar. Fala, Serginho. Agora, o que é mais notável? O crescimento do Danilo, o amadurecimento dele, ou a murchada que deram o Menino e o Patrick? Eu estou na dúvida, porque eu acho que as duas coisas acontecem simultaneamente também, né? Essa comparação ficou uma covardia danada, né? Mas o fato é que os outros dois, o desempenho deles despencou, né? Então, eles já nem mais opção viraram, né? Sequer foram inscritos no Mundial de Cursos. Talvez seja essa falta de entendimento do dia a dia que o Danilo tem. A percepção, olhar no dia a dia o companheiro que jogou, com quem ele jogava dois anos atrás, com quem ele joga hoje. E o que eu acho muito intenso nesse Palmeiras é o coletivo do Palmeiras faz com que essa individualidade apareça. Hoje nós estamos falando do Danilo, a gente geralmente fala do Rafael Veiga, a gente fala do Scarpa, a gente fala do Dudu, a gente fala do Rony. E a gente fala muito dessa falta desse número nove. Mas o coletivo do Palmeiras faz com que essas individualidades saiam tranquilamente e o Palmeiras consiga conduzir dessa maneira. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil, hoje, jogando. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil. E hoje, acho que é o melhor time do Brasil.